Fazer o depósito, dar neve, trinchezinha, tá no celular dele, as coisas. Pronto? Presidente, presidente. Obrigado, David. Pode iniciar, presidente. Pronto, bom dia a todos. Agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pedindo a sua proteção divina e, havendo o foro regimental, declara aberta a oitava sessão da primeira sessão legislativa, não na legislatura. Se alguém tem algum parente, algum conhecido que queira dar algum minuto de silêncio, fazer alguma homenagem, os vereadores têm alguém de vocês que queira fazer alguma homenagem de algum falecido? Não? Então, vamos iniciar o pequeno expediente. Passa a palavra ao primeiro secretário, Fares Filho, para fazer a frequência dos vereadores. Bom dia. Cira Targino. Bom dia a todos e presente. Paulo César. Bom dia a todos e a todas, presente. Vem um amorresto e uma caixa grande, lá na geladeira. Jackson Abreu. Presente. Bom dia a todos. Ednardo. Presente, Fares. É Verardo. Fares Filho. Helenilson. Aronda. Bom dia. Presente, secretário. Bom dia e presente. Vem sentindo. França. Ah, não pega alguma coisa. Quer dizer que ele tem uma... Bom dia, vereador. Bom dia, secretário. Bom dia a todos, parlamentares. Bom dia. Alberto Rocha. Presente. Nildinho. Bom dia a todos. Presente, seu secretário. Henrique do Timbu. Bom dia a todos, primeiro secretário. Presente. Tarcísio Sá. Carlos. 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 Bom dia a todos e presente. Silvia Aragão. Silvia Aragão ainda não entrou na sala. Wanda Moraes. Eita, filhoso. Eita, a frequência passando. Aprovação da ata. Tem algum vereador que queira impugnar a ata da última sessão? Em discussão. Em discussão. Em votação. Aqueles que concordam pela mesa, como estão. Aprovada. Dando continuidade ao pequeno expediente, será realizada a leitura das matérias do expediente que serão, seguirão para as comissões, para o executivo ou retirado de tramitação se o vereador não estiver presente. Projeto da decreta legislativa. Bom dia. 20. Altero o artigo 1º do decreta legislativo número 297, que denomina oficialmente a rua Eunires Abreu da Silva e Eusébio. Para enviar as comissões. Requerimento 229, autor vereadora Wanda, requer a limpeza e revitalização da lagoa, na forma que indica, para o envio ao poder executivo. Requerimento 230, autor vereadora Wanda, requer a construção de uma creche no bairro Cararu, na forma que indica, para o envio ao poder executivo. Requerimento 231, autor vereador Jackson Abreu. Requer ações preventivas e corretivas na escala do Hospital Municipal Madeu Sá, de forma a evitar vazamentos e goteiras antigas, na forma que indica, para o envio ao poder executivo. Requerimento 232, autor vereador Jackson Abreu. Requer a reforma e amplião do posto de saúde do bairro Santa Clara, na forma que indica, para o envio ao poder executivo. Requerimento 233, autor vereador Jackson Abreu. Requer a implantação e substituição das lâmpadas de eliminação pública, do bairro Autódromo, na forma que indica, para o envio ao poder executivo. Requerimento 234, autor vereador Jackson Abreu. Requer a implantação e dissenhamento básico na rua projetada, no bairro Autódromo, na forma que indica, para o envio ao poder executivo. Requerimento 235, autor vereador Jackson Abreu. Requer a implantação e personalização vertical e horizontal no bairro Autódromo, na forma que indica, para o envio ao poder executivo. Equilimento 236 Autor, vereador Jackson Abreu Limpeza das ruas no bairro Autódromo, na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 237 Autor, vereador Jackson Abreu Requer a roda de árvores do bairro Autódromo Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 238 Autor, vereador Jackson Abreu Requer a retirada de entulho da rua Mossoró No bairro Santa Clara Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 239 Autor, vereador Jackson Abreu Requer a retirada do entulho da rua Conhecida como Rua Manuel Jucá Localizada atrás No cemitério do bairro Santa Clara Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 240 O Veio está aí? Está presente sim O Everardo está presente Autor, Everardo Veio Requer a cooperação em pedra tosca Drenagem e pavimentação asfáltica das ruas Luiz Augustinho e Rua Vitória Silva No bairro Encantada Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 241 Autor, vereador Everardo Veio Requer a reforma da praça do bairro Quasas O assunto da forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 242 Autor, vereador Everardo Veio Requer a reforma da praça do posto de saúde Para enviar o Poder Executivo Equilimento 243 Autor, vereador Everardo Veio Requer a recuperação da tosca da rua Matheus Costa Seguido de pavimentação asfáltica No bairro Encantada Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 244 Autor, vereador Everardo Veio É que a limpeza do campo de futebol do Coaçu Troca de acessórios como traves e redes O local está em total abandono Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 245 Autor Everardo Veio É que a pavimentação asfáltica da rua Da Samambai no bairro Encantada Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 246 Autor Everardo Veio É que a construção da areninha No bairro Coaçu Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 247 Autor Everardo Veio É que a iluminação com luminárias E lâmpadas da rua Seresta E Rua Olária no bairro Encantada Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 248 Autor, vereador Everardo Veio É que a reforma da escola São Miguel no bairro Coaçu Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 249 Autor, vereador Henrique do Timbu É que a pavimentação asfáltica da rua Cristiano Maldonado Professor Tobias Manuel Gomes E Lutigar de Lima Verde No bairro Amador Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 250 Autor, vereador França É que é que seja estendido O atendimento dos postos de saúde Até as 19 horas Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 251 Autor, vereador França Requer a reforma e implantação De uma academia de saúde popular Na praça do Parque Havaí Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 252 Autor, vereador Roberto Rocha É que é a pavimentação em peda tosca Calçamento das ruas Valdemiro de Abreu Das Galhas e Lauro São Paulo No bairro Bangabeira Na forma que indica Para enviar o Poder Executivo Equilimento 253 Autor, vereadora Cira É que é a restauração A pavimentação em peda tosca Calçamento da rua Guarani No bairro Santo Antônio Na forma que indica Para envio ao Poder Executivo Bom, senhor presidente Agora, como tem a matéria do Executivo Vamos pedir aí Como é regime de urgência Pedir a dispensa dos pareceres Vamos pedir nominalmente A opinião de cada vereador Cira Tagin Sim, presidente Paulo César Do Jabuti Paulo César Paulo César É que se abriu Sim, presidente Ednardo Sim Everardo Vem Faris Filho Claro que sim Elenilson Sim, senhor presidente França Estou de acordo, sim Roberto Rocha Sim Nildinho Sim, senhor presidente Henrique do Timbu Sim, presidente Tarcísio Tarcísio Sá Presidente Essa forma de urgente Urgentíssima Desses dois projetos De lei aqui Certo? Não chegou no sábado Eu sou contra o outro Eu quero ter entendimento Na explicação De os vereadores Viu? Silvio Aragão Silvio Aragão Neila Sim Banda Moraes Sim Pronto Faris Filho Faça a leitura das matérias Vamos lá É de lei complementar 4 de 2021 Altera disposições Da lei complementar Número 48 De 26 de agosto De 2019 E lei complementar 47 de 5 de agosto De 2019 Reorganiza a estrutura Administrativa Municipal E adota outras providências Artigo primeiro Fica alterado O artigo 21 Da lei complementar Número 48 De 26 de agosto De 2019 Doutor Cante Secretaria Municipal De apoio ao gabinete Secretaria Municipal De segurança pública Cisadania Que passa a vigorar Com a seguinte redação Artigo 21 Órgãos de assessoramento Superior Secretaria Municipal De apoio ao gabinete Secretária de junho De apoio ao gabinete Secretária executiva De apoio ao gabinete Gerente de políticas Para a juventude Assessoria de políticas Para a secretária As secretarias Coordenador setorial De política para a juventude Executivo de política Para a juventude Coordenador da escola Promoção da vida E coordenação De combate ao suicídio Dois Órgão de execução Programática E instrumental Secretaria Municipal De segurança pública Secretária de junho De segurança pública Secretário executivo Corregidoria Guarda municipal Chefe do setor De junho Do serviço militar Coordenadoria Administrativa financeira Coordenadoria Do setor psicologia Agente especial De treinamento Artigo 2 Fica alterado O artnet da primeira Da lei municipal 48 De 26 de agosto De 2019 No tocante A secretaria municipal De apoio ao gabinete E a secretaria municipal De segurança pública E cidadania Que passa a vigorar Com a redação Do anexo 1 Parte integrante Desta lei complementar Artigo 3 Buscado simbologia DNS Integrante do anexo 2 Da lei complementar Número 48 De 26 de agosto De 26 de agosto De 2019 Passa a ter a seguinte Composição 7 mil Vencimento Gratificação 3 mil Total DNS 2 Vencimento 3 mil Gratificação 2 Total 5 mil Artigo 4 Fica alterado O anexo 1 Da lei complementar 47 De 5 de agosto De 2019 Que passa a vigorar Com a redação Do anexo 2 Parte integrante Desta lei complementar Artigo 5 Esta lei complementar Entrará em vigor Na sua publicação Mantendo as disposições Da lei complementar 48 De 26 de agosto De 2019 Da lei complementar 47 De 5 de agosto De 2019 Que não houveram sido Revogadas Modificadas Ou substituídas Pelos dispositivos Contidos Nesta lei complementar Assilão Gonçalves Pinto Júnior Prefeito Municipal Em discussão Em discussão Presidente Em discussão Tassiz O Sá Esse projeto De lei complementar 004 Companheiros E companheiras Ele vem Qual o significado De essa organização É dividir as pastas De cada setor Para cada funcionário De suas ações É isso? Fares Poderia dar Alguma explicação Aí Fares Roberto Na verdade Não tem explicação Para isso aí não Pergunte o Neib Isso aí Porque eu não estou Sabendo nada não É É só uma organização Estrutural É Na mensagem Ele diz O projeto Tem por objetivo Reorganizar a estrutura Administrativa Municipal De conselho De conselho De secretaria Todo mundo sabe Que não há Possibilidade De ficar cargos Esse ano Então na verdade Ele está só Reorganizando os carros Tirando de um lugar E colocando no outro Para poder E colocando as pastas Para a secretaria Insiste em cima Dessa organização Pessoal Exatamente Não tem Não tem Esse carro Que não pode ser É proibido Está explicando aqui O que eu Estou entendendo É que está Tirando Do Detran O Detran Para ir para a secretaria De autarquia municipal De trânsito Não é isso? Que é um dever Se já que a autarquia É quem vai Comandar O município De Eusébio Automaticamente Tira do Detran As responsabilidades E a legislação Para trabalhar Na autarquia municipal De trânsito É assim Ou secretário? Na verdade Eu acho Que esse projeto É Como não pode criar Nenhum aumento De despesa Ele está Relocando Não 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 está alterando Nada Não está alterando Nada De despesa E nem está Aumentando Nada Tudo isso Já existia Tudo isso Já existia Antigamente A emigrante Tertensia Ao Quem comandava Era o Detran Sabe? Aí está só Realocando Está certo? Porque antes Era o Detran Que manipulava Ajeitava Tudo isso Ok? Isso Ou está dando A autarquia Está dando A autonomia A autarquia Municipal De trânsito Que é o secretário Não Eu acho Assim Não é autonomia Ele está Reorganizando As pessoas No seu devido lugar Nas suas pastas Não é isso Para fortalecer O trabalho Não é a mesma coisa? Por acaso Não é a mesma coisa? Não Ele está Reorganizando As pastas Beleza Sim Sim Tranquilo Sim Por que eu bem Entendi O vereador Francis Está correto Parece que A MT Quem tomava Conta Era a guarda Agora a guarda A MT Está voltando O Detran Está voltando Para a MT E aquele Sete de motorinamento Quem Parece que Ficava A cargo Da MT Aquele monitoramento Está indo Para a guarda Agora Só isso Por que eu Entendi É isso Ele está Só organizando As pessoas No seu devido Beleza Sim Meu voto O senhor está Sem áudio Presidente Presidente O senhor está Sem áudio Viu Apertei Vai Pronto Pronto Aprovada Primeiro Vamos para a segunda Não Vai para a discussão Agora é aprovado Eu só tenho Timento Perguntar Presidente É em votação Aqueles que concordam Permaneçam como estão Aprovado Com a palavra O secretário Primeiro secretário Vale o que Projeto de lei 31 Oficial Lei da nação De sala José Benício Oliveira A sala De empreendedor Beusébio Conforme Indica Primeiro Fica oficialmente Denominado de sala José Benício Oliveira A sala De empreendedor Parágrafo único O poder executivo Municipal Fica obrigado A adotar As providências Necessárias Visando a instalação De placas Indicativas Na sala De que trata O artigo primeiro Desta lei Ordinária Artigo segundo Extra lei Entrará em vigor Nando dessa publicação Revogar Dispulsões Em contrário Jackson Abreu Vereador PL Em discussão Em votação Quero que concordam Para amanhã São como estão Aprovado Proédio lei 2 Dispõe sobre a criação De uma plataforma Online Integrada De pré-cadastro Online Ao processo de imunização Contra a covid Na forma que indica Artigo primeiro Fica o poder executivo Responsável Pela criação E operação De uma plataforma Integrada De pré-cadastro Para garantir Mais agilidade Segurança E transparência Ao processo de imunização Contra o covid Primeiro Através dessa plataforma Serão feitos Os pré-cadastros Das pessoas Que não vacina Contra o covid-dezenove Eusébio Parágrafo segundo Não se pode Adastrar pela internet Inserir dados pessoais Como o número Do cartão do SUS Que deve estar atualizado Número do CPF Nome completo Idade Bairro Após o pré-cadastro Todas as informações Serão encaminhadas Às unidades de saúde Correspondente aos bairros Artigo segundo Através das informações Encaminhadas Deverão os portos De saúde do município Contatar o público Alvo específico E comparecer À unidade de saúde No dia e horário Artigo terceiro Projeto entre virgou Na data de sua publicação Revalgar discussões Em contrário Jackson Abreu Vereador PL Em discussão Em votação Aqueles que concordam Permaneçam como estão Aprovado Projeto de lei 33 Institui no âmbito Do sistema financeiro De conta única O PagTesouro É Como plataforma digital Para pagamento e recolhimento De valores A conta única Do Tesouro Municipal Amém Incluído o PagTesouro É como plataforma digital Para pagamento De valores A conta única Do Tesouro Municipal Parágrafo único Os valores Os valores A que esse critério Capçam Pelos contribuintes Dos vários órgãos E as entidades Da administração Pública municipal Artigo segundo O PagTesouro É Integra o sistema Financeiro De conta única Criado pela lei De 1760 De 22 de fevereiro De 2021 Parágrafo primeiro A gestão E a operacionalização Do PagTesouro É Será efetuada Pela Secretaria De Finanças E Planejamento Gestor do sistema De arrecadação Municipal Parágrafo segundo A operacionalização Realizar-se Por intermédio Da instituição Financeira Financeira Detentora Da conta única Da Prefeitura Do Eusébio Artigo terceiro As empresas Prestadoras De serviços De pagamento Realizar-se Acolhimento Dos valores Por meio de Primeiro Credenciamento Prévio Junto à Secretaria De Finanças E Planejamento De Eusébio Segundo Integração De sua solução Tecnológica Ao PagTesouro É O credenciamento Decretar o inciso 1 do CAPT Deste artigo Poderá ser realizado Em quaisquer modalidades De pagamento Ofertadas A critério Da empresa Prestadora De serviços De pagamento Parágrafo segundo A empresa Prestadora De serviços De pagamento Deverá ter autorização Do Banco Central Do Brasil Para operar Parágrafo Os requisitos Para a integração De que trata O inciso 2 do CAPT Deste artigo Serão Estabelecidos Em editado Artigo 4 A cobrança De tarifas Para a integração De serviços De pagamentos Pela empresa Deverá ser Previamente Autorizada Ou solicitada Pelo cliente Ou pelo usuário De acordo Com a diretriz Estabelecida Pelo Conselho Monetário Nacional No extremo Do disposto Do inciso 9 do CAPT Do artigo 4 da lei 4 de 1595 De 31 de dezembro De 64 Parágrafo único O valor Da tarifa Deverá se apresentar De maneira Clara Ao cliente Ou usuário Que poderá escolher Dentre as modalidades De pagamento Ofertadas Aquela que lhe for Conveniente Com o ônus E os benefícios A ela Inerentes Artigo 5 A Secretaria De Finanças E Planejamento Disponibilizará Pelo menos Uma modalidade De pagamento Que não implique Custo adicional Ao contribuinte Artigo 6 A empresa Prestadora de serviços De pagamento Deverá utilizar Uma conta gráfica Para operar O Pag Tesouro E Primeiro A conta gráfica Que trata o CAPT Consiste em uma Conta contada Interna A empresa De pagamento Existe a consolidação Dos recursos Arrecadados No âmbito Do Pag Tesouro E Até o seu repasse A conta única Do Tesouro Municipal Parágrafo 2 Os valores Arrecadados Deverão ser registrados Em conta gráfica A crédito Da Secretaria De Finanças E Planejamento Em contrapartida As obrigações Da empresa Prestadora De serviços De pagamento Parágrafo 3 Os valores Deverão ser repassados A conta única Do Tesouro Municipal No prazo De um dia útil Durante o horário De funcionamento Do sistema De transferência De reserva Do Banco Central Do Brasil Parágrafo 4 O repasse Dos valores Será feito De forma integral Vedadas As deduções A título De remuneração Ou ressarcimento De despesas Artigo 7 Na hipótese Do sistema De pagamento Instantâneo PIX A ser utilizado Os recolhimentos Realizados Por meio Do Pag Tesouro Deverão observar Regulamentação Específica Do Banco Central Do Brasil E ficarão Automaticamente Credenciados No Pag Tesouro E Artigo 8º Ato do prefeito municipal Disciplinará De forma Complementar A esta lei O funcionamento Do Pag Tesouro E Parágrafo único O Pag Tesouro E Poderá ser utilizado Para o pagamento E recolhimento De valores Após a publicação Do ato A que se refere O capto De este artigo Artigo 9º A solução Do Pag Tesouro E Deverá ser implementada Em até 120 dias Do início Da vigência Desta lei Artigo 10º Esta lei Entra em vigor Na desta publicação Revaluadas As exposições Em contrato A Silom Gonçalves Pinto Júnior Prefeito municipal Sem discussão Discussão Alguém podia Dar uma info Nesse projeto De lei 33 Para ter me Tenho mais Um pouco De entendimento Nessa parte Financeira De cota única Meu amigo Alguém pode Explicar isso aí Vereadores Vereadoras Presidente Vereador Estássezinhos Eu sei que Uma conta Em cima De um De um De um Serviço Prestar Diga lá É só Para realmente Facilitar É a modernização Dos processos De pagamento Criando aí A forma de pagar Inclusive Por PIX Antigamente Quando a gente Fazia qualquer Pagamento Nas nossas Contas Demorava Cinco dias Úteis Para cair Em sistema Então Ele não Só está Provenciando Uma plataforma De recolhimento Imediato Como De reconhecimento Do pagamento Imediato Ou seja Na hora Que o cidadão Pagar No mesmo segundo Está reconhecido De dado De dado De dado Baixa Naquele Processo De pagamento Então É só Uma modernização Do sistema Financeiro Que aliás Eu falo Com louvor Beleza Dentro Dentro Desse Dentro Desse Recolhimento Estão Inclusos Os Tributos Municipais Não é isso? IPTU IPB ISS Não é isso? Ok Obrigada É isso aí Fortalece Gente Quando a gente For ler um projeto Não só ler Mas dando Orientação As pessoas Que vão observar E saber Com mais clareza Qual é a realidade Desse projeto Meu voto é assim Em votação Aquele que concorda Permaneça Como estão Aprovado Pares Projeto De decreto Legislativo 19 Oficializa A denominação De avenida Francisco Ferreira da Silva Chico Né Uma artéria Do município De Eusébio No bairro Timbu Mangabeira E Cararu Conforme mapa De localização E anexo Artigo 1º Fica oficialmente Denominada De avenida Francisco Ferreira da Silva Chico Né Uma artéria Conhecida Por avenida Dinardo N Do município De Eusébio Iniciando a estrada Do fio E vitalizando Seu trajeto No encontro Com a rua José Ribeiro Dos Santos No bairro Timbu Mangabeira E Cararu Conforme mapa De localização E anexo Parágrafo único O Poder Executivo Municipal Fica obrigado A adotar As providências Necessárias Visão Da instalação De placas Indicativas Da vida De que trata O artigo 1º De decreto Relativo Artigo 2º De decreto Entre em vigor Na da sua aplicação Reavocados Discussões Em contrário Roberto Rocha Vereador Democrata Em discussão Eu peço licença Que eu mesmo Vou Defender O nome Dessa rua O nome Do meu pai É o seguinte Ninguém Na Mangabeira Conhece Esse Ednardo Nem eu Que nasci Me criei Moro Nem quem é E o meu pai Foi um dos criadores Da Mangabeira Foi um que doou Terreno Para a arquidiocese Onde hoje Está encravada A igreja católica Meu pai Doou terreno Onde está encravada A escola Manuel Ferreira Da Silva Onde tem um Porto de saúde Da Mangabeira Onde tem um Estádio municipal Da Mangabeira Ele não era político Mas fez Essa grande Doação Para o povo De Mangabeira E hoje Estou entrando Eu acho Que ele merece Meu pai Sem ser político Mas doou Alguma coisa Para ajudar A comunidade De Mangabeira Eu peço Aos colegas Vereadores E ainda tem Mais um porém Nós fomos Aqui Nos arquivos Encontramos Que a metade Da rua Da avenida Já é no nome Do papai E por que não Toda rua Porque toda avenida Vocês analisem Eu pergunto Aos vereadores Daquela região Se conhecem Quem é Esse de Nargueno Eu pergunto A Wanda Ao Henrique Eu não conheço E meu pai Eu acho Quem não conhece Mas pelo menos Viu falar Quem era Chico Neco Quem foi Chico Neco Que há mais de 50 anos Quase 50 anos De falecido Mas deixou Alguma coisa De benefício Para aquela região Então Vocês analisem Eu sei que vai Vai ter Muita Dificuldade De mudança Mas realmente É merecida Ao meu pai Sem Nenhuma demagogia Eu acho que é merecida Dessa homenagem Ao meu pai Tem alguém Que queira Falar aí Defender Roberto Eu Eu presidente Diga Elenilson Vai falar Elenilson Senhor presidente Eu acho Louvável A Atitude do senhor Vosso pai Mereceu Merece Sempre Vai merecer Por conta Do que ele fez Não só em doação de terrenos A gente sabe disso Mas pelo que ele fez Pelo povo Da Mangabeira Pelo povo do Eusébio Inclusive eu quero subscrever Certo? Agora Se eu me der oportunidade A única preocupação A única preocupação Que eu tenho Com relação a isso É na questão Dos endereços De empresas De pessoas Que já tem Que já estão Hoje Locados Como Eduardo Mas é uma coisa Que se pode resolver Se tiver De todo mundo De comum Acordo Meu voto É sim E peço Para subscrever Se houver oportunidade Se a gente puder Subscrever Pronto Aceita Você pode se inscrever Se inscrever Agradeço aí Você está defendendo Quem foi Chico Neco Alguém Mais algum vereador Que queira pronunciar Cira É louvável A sua atitude Vocês têm história No Eusébio Não é para menos Que você foi o primeiro Vice-presidente O vice-prefeito De Eusébio Mas Assim a título De sugestão Seria bom Que você Pelo menos Comunicasse Aos moradores Comunicasse Informasse Dessa nova mudança Seu pai merece Realmente Todos nós Principalmente Os mais antigos Sabemos de toda a história Da família Rocha Dentro da Mangabeira Vocês são famílias Ilustres Que muito Colaborou E até hoje Colabora Com o desenvolvimento Do nosso conhecimento Mas assim Porque mudança Causa impacto Você sabe disso Seria assim A tipo de sugestão Só Ir Pegar seus assessores E ir Informando O pessoal da rua Para eles não ficarem Alheios O que está acontecendo Parabéns Obrigado Mais alguém Deu Para anunciar França Bom dia Bom dia Senhoras e senhores Quero 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 Aqui Alternar A minha Satisfação De poder Voltar No seu projeto Tá certo Roberto E eu acho Assim Que É importante Seu pai Para mim É um homem Importante Como você é Como todos Da Mangabeiras Mesmo Aqueles que já Se foram Mas tem Minha A minha Liberdade Tem a minha Expressão De dizer Que É interessante Agora Eu também Eu acho Assim Que Se é Uma avenida E já tem Muitos anos Com esse nome Não vejo Motivo nenhum De não mudar Pode mudar Assim Como mudou Já em Fortaleza Várias Várias avenidas Foram mudadas E não tem nenhum problema Agora Eu acho Que devia Assim Ter Uma Comunicação Mais um pouco Com as pessoas Que já tem Endereço De lá Tá certo Inclusive Eu acho Que deve ser Aprovado Eu Por exemplo Meu voto é sim Viu Roberto Tenho nem dúvida Disso Mas Quero dizer Que Quando você Sair daí Com esse Projeto Peça E encaminhe Logo Para Cajés Coelce Esses Orgos Que é necessário Que se Saiba Rapidinho Como deve Acontecer A lei A lei Vem sim Pelos parlamentares Vem sim Pela câmara E a câmara Eu até Queria até Pedir A vossa excelência Que quando Viesse um projeto Desse Em seguida Quando for Votados Deve sim Encaminhar Para os órgãos Com a Cajés Coelce Correios Entendeu Então eu acho Que é interessantíssimo Tá certo Mas eu Acho Bem louvável E parabéns A sua atitude E Pedir Para que todos Os parlamentares Também Faça Votar E faça Valer O seu projeto De lei Ok Muito obrigado Obrigado Mais alguém Quer pronunciar Eu ainda vou Ainda Dar Um Se você não puder Eu vou As placas Vai ficar Por minha Conta Eu vou Eu vou Eu mesmo Vou mandar As placas É por minha Conta Eu mesmo Vou fazer Eu Tem mais Alguém Que quer Não Vou vender Não Wanda quer Falar Não Por mim Sem problema Roberto Tudo bem Viu Então Em votação Aqueles que Concordam Permaneçam Como estão Aprovado Obrigado Por todos Então Está grande Expediente Tem algum Vereador Que queira se inscrever No grande Expediente Presidente Presidente Temos a indicação 5 e a indicação 6 para ser Votada ainda Já tem ainda Tem Já falta ainda Dispulto Indicação Número 5 Institui O secretário Por gentileza Presidente Gostaria Presidente Roberto Diga Roberto Presidente Por gentileza Queria Pedir aqui A vossa excelência Que esse projeto O projeto 5 Não é Projeto Indicação Não É um Projeto De lei Está certo É Porque ele está Aqui com Projeto Indicação Sabe Fábio Estou Correndo aqui Todos os dois Não é porque foi Apresentado como Indicação Não é porque Eu vou Colocar Errado Mas não é Isso aqui O projeto Indicação Esse número 5 É o projeto De lei Não é indicação Não Então É precisar Tirar de pauta Para poder Renumerar Na próxima sessão Pronto Tirei de pauta Se for o caso Se for o caso Pode tirar de pauta Que é um Projeto Não é um Projeto Indicação Projeto De lei Ok Esperador Fares Fares A indicação 006 Esse 6 É a indicação Também É Esse é a indicação O 6 É a indicação Pode fazer Pode fazer A leitura Do 6 Ok É É a indicação O 6 É O 6 É a indicação Indicação Número 6 Crie o programa De reabilitação Para pacientes Vítimas Da Covid-19 Artigo 1º Fique Cite o programa De reabilitação Para pacientes Vítimas De Covid-19 Composto por uma Equipe Multidisciplinar Para atendimento De pacientes Que concluíram O ciclo De manifestação Do vírus Que apresentaram Lesões e Sequelas Da doença E que necessitam De acompanhamento Clínico Com o intuito De minimizar Os efeitos Colaterais Do Covid-19 Artigo 2º O programa Que trata o artigo 1º Será formado Com a área Médica Que prestará Um atendimento Especializado De fisioterapia Respiratória E motora Fonoaudiologia Psiquiatria Assistência social Parágrafo único A estruturação Desse grupo Multiprofissional Será criada Por meio Da Secretaria De Saúde Do Estado De Eusébio Desculpe Artigo 3º O Poder Executivo Regulamentará Presente lei Artigo 4º Esta lei De nada Passa publicação A revogar Discussões Em contrário Vereador De Eusébio Francisco França Santos Chagas Em discussão Em votação Aqueles que concordam Permaneçam Como estão Aprovado Bora Vamos para O grande expediente Tem algum vereador Que queira se inscrever Para o grande expediente Tem alguém aí Algum vereador Que queira se inscrever Para o grande expediente Ela é Nilson Presidente Ela é Nilson Bom dia senhor presidente Bom dia Bom dia A todos Bom dia a todos Que estão nos acompanhando Hoje Como sempre Eu queria Falar para vocês Pedir Para a nossa população Primeiro passar os dados Aqui Da convite Hoje no Brasil Trezentos e cinquenta e três mil Duzentos e noventa e três Mortos Ou seja Tiveram as vidas Cumprida Pela Covid-19 Diário Ontem Que foi Mortos no Brasil No dia de ontem Três mil cento e nove Pessoas Nós vemos aí Estamos vendo Que a coisa Ainda não Está boa Que é muito Difícil Eu estou passando Esses dados Para fazer um alerta Principalmente A população de Eusébio A nós Populares de Eusébio A gente tem A gente tem Acompanhado O serviço da saúde Trabalho dos profissionais De saúde A quem Eu quero aqui Levar os meus aplausos Meus agradecimentos A palavra certa Gratidão Para essa Equipe Grandiosa da saúde Que tem feito Que tem feito um trabalho Brilhante Junto ao gestor Prefeito Da Silão Gonçalves Mas Eu estou assim Com muito Cuidado Eu tenho Eu tenho muita Preocupação Para vocês terem uma ideia A pessoa quando ela é Quando ela tem Algum problema Ou garganta Gripe O nosso prefeito Está pedindo Nas redes sociais Todos os dias Que a pessoa Vá ao porto de saúde Para que faça O exame da covid As pessoas Estão indo Ao porto de saúde O médico Atende Faz o exame Da covid E O médico pede Para que a pessoa Se recolha Em casa E fique de quarentena Até que saia o resultado Na contrapartida O exame Quando dá positivo É deslocar Uma equipe da saúde Que vai deixar Na casa do cidadão O kit Que previne Que vai fazer Com que a pessoa Tenha melhora Que não precisa Ser intubado Internado Qual é a nossa Preocupação? Eu tenho acompanhado A distribuição Desses kits As pessoas Que testaram Positivo No Eusébio E a equipe Da saúde Que está saindo Para deixar Esses kits Por exemplo Sexta-feira Da paixão É No sábado Domingo Porque está sendo Um trabalho Contínuo As pessoas Que estão saindo Os motoristas Que estão em deixar Eu tenho Acompanhado De perto Eu vou dar O dado Só de um motorista Um dos motoristas Saiu Com 26 Kits Para entregar De pessoas Confirmadas Positivas Só quatro Estavam em casa Só quatro Pessoas Que foram Para ser entregue O kit Estavam em casa Quando o profissional De saúde Chegava para entregar E ligava Porque tem o número Tem o cadastro Que a pessoa faz Quando faz o teste E normalmente A pessoa dizia Entregue para minha esposa Para minha filha Que eu não estou em casa Eu estou na casa De um amigo Estou no mercantil Estou na farmácia Aqui vem o meu apelo É muito difícil A saúde Fazer um trabalho Com eficácia Se nós Populares Não tivermos A convicção Que nós Quando fazemos O teste Da covid Até que ele saia Nós estamos Praticamente Sendo indicado Como uma pessoa Que tem covid Até que saia o teste É pedido Para que você Fique em casa O pedido Que eu faço Meus irmãos Minhas irmãs De Eusébio É que vocês Permaneçam Nas suas casas Se você fez o teste Se você está No grupo de risco Que pode estar Com covid Não saia Da sua casa Ajude A equipe Da saúde Ajude O gestor Ajude A nós Ajude As pessoas A essas pessoas A todo O povo De Eusébio Que está Nessa corrente Para que a gente Combata esse vírus E que a gente Possa vencer Se imagine Que você saindo Você está Com suspeita De covid E você saindo Da sua casa Para o mercantil Para a farmácia Para a casa De um vizinho Para a casa De quem quer que seja Você é Uma arma Com o dedo Engatilhado Para aquelas pessoas Que estão ao seu redor Porque você pode Estar bem Você pode Estar sentindo Sintomas graves Mas aonde você vai Você pode levar A covid Que pode ser A causa da morte Daquele que você Mais ama Das pessoas Que estão ao seu redor Esse é o apelo Que eu quero fazer A população De Eusébio E a quem Esteja nos assistindo Que isso acontece Na grande fortaleza No Ceará Creio eu Que no Brasil Então assim Volto a dizer Se você Fez o teste Da covid Porque está Com suspeita Permaneça em casa Não saia Não leve Esse mal Para o seu vizinho Para o seu amigo Para o seu pai Para a sua mãe Para as pessoas Que estão ao seu redor Porque se você Sair para um mercantil E pegar Em alguma coisa Lá Qualquer pessoa Que vai naquele local Para comprar mantimento Vai se contaminar E você seria Ou será A causa Da morte De pessoas Veja dessa maneira Nos ajude Ajude A equipe da saúde Eu digo isso Porque eu faço parte Eu sou profissional De saúde Ajude Nos ajude A combater Esse mal Nos ajude A fazer O bem As pessoas Que estão sofrendo Porque perderam Os familiares Nos ajude A fazer O bem Para a população De Eusébio Nos ajude A controlar Esse vírus Ajude A equipe Da saúde Ajude Ao gestor Ao nosso prefeito O Asilom Gonçalves Que tem estado Todo dia empenhado Trazendo junto Com o secretário De saúde Mecanismo Para que Seja barrado Com mais propriedade Esse vírus Eu peço De coração A cada um De vocês Que se resguardem Que ao fazer O teste Mais uma vez Eu repito Ao fazer o teste Como suspeito Não saiam de casa Fiquem Três ou quatro Dias Até que Seu teste Seja confirmado Negativo Ou positivo Se for positivo Você tem A obrigação De passar Quinze dias Recolhido Para que não leve Esse mal Para outras pessoas Se der Se der positivo Se der negativo Aí sim Você pode sair Na hora que você quiser Muito obrigado A todos Esse é o meu apelo Mais uma vez Eu venho dizer Aqui E proclamar O nome desses Guerreiros Das pessoas Que fazem A saúde Obrigado Presente Você está sem aula Presidente Roberto Está sem aula Beleza Show Vereador Elenil Você está sem aula Você trouxe no centro de jovem Como é Pode falar Ok vereador 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 Diga por lá Pode falar Eu queria saber Vereador Elenil Esses dados Na verdade Está correto De 30 Repete Para mim Por favor Repete para mim Os dados Das pessoas Que saíram Confirmado E Não receberam Os kits Ou seja Tu está sem aula O vereador Elenil O carregador Está no meu Oi vereador Eu queria saber Eu queria saber Dos dados De que saíram Com os kits E os kits Foram realmente Nessas casas Aí eu queria perguntar A vossa excelência Essas pessoas Eram Funcionário público Eles eram Eles já estavam Empregados Em alguma repartição Em alguma empresa Você pode me passar Esses dados Ô vereador De quem era Empregado Se era empresa Ou repartição Pública Eu não tenho Essa confirmação Eu posso Procurar E lhe passar Depois Porque isso Porque isso Se esses dados Estão Estão Corretos Haveria Assim Possibilidade De a gente saber Se Essas Essas Pessoas Trabalhavam Em alguma Empresa Ou se trabalhavam Em repartições Públicas Que era Para ser punido Por conta Do salário Dele Porque a empresa Nenhuma empresa Vai querer Um funcionário Com essas Com essas limitações Ou seja Com Deu Positivo Então Automaticamente Esta pessoa Está Sem Possibilidade De ir A empresa E isso Isso a empresa Restitui Caso passe Mais de 15 dias O INSS Vai lá Então Essa pessoa Deve sim Deve sim Ser punido Então Os dados Se estiverem Corretos Eu acho Que deve Procurar Saber Se essas Pessoas Que estão Com Covid Foi positivo E elas Não estão Em casa Não deve Deixar o kit Para ninguém Não deve Entregar Eu acho Que ele tem Pura obrigação De deixar Eu como Secretário De Segurança De Saúde Eu jamais Entregaria Isso a minha Irmã Ou outra Pessoa Então é Errado A pessoa Da Saúde Que entregou Ela só deve Entregar Se o cara Tiver em casa Entendeu Presidente Cira Bem rapidinho Viu Presidente Eu acho Que eu já Falo demais Presidente Eu quero Parabenizar O secretário José De Saúde Pelas Informações Que ele Vem Nos repassando Através Do WhatsApp Desde Sábado Não sei se Eu estou Na condição De privilegiada Ou se está Acontecendo Com todos vocês Ele está Dando informação Sobre as vacinas Sobre quem Teve alta Sobre a questão Do oxigênio Sobre a questão Da vacina Da campanha De vacinação Contra a gripe Que começa hoje E eu estou Recebendo mensagens No celular Do próprio secretário Então para mim Isso é motivo De gratidão E aqui Eu Parabenizo Pela Louvável Atitude E ao mesmo tempo O presidente Olá Tassizinho Ao mesmo tempo Com essas informações Importantes Para dar à população Quero só Fortalecer aqui Uma pergunta Você sabe Como é que está O andamento Nas nossas vacinas Você diz Da Covid No sábado Foram vacinados Os idosos A segunda A segunda dose Dos acima De 73 Anos E a primeira Dorme De 65 Inclusive Eu quero aqui Elogiar O PSF Do Santo Antônio Pelo bom desempenho Que está tendo Eu fui Fazer o teste Da Covid E lá Estava sim Um trabalho Magnífico Que eles estão Desempinhando Os profissionais De saúde Lá do PSF Aqui do bairro Você sabe Quantas vacinas Vêm para o nosso município? Não Confesso que não Beleza Tranquilo E ao mesmo tempo Eu quero aqui Pedir A Secretaria De Desenvolvimento Social No qual For disponibilizado É um canal Um número Do WhatsApp Que é atendido Pelo 996 23 2037 Disponibilizado Pelo nosso prefeito Para que as pessoas Pudessem Entrar em comunicação Com os funcionários Da Secretaria Da CMDS Aliás Da Secretaria De Desenvolvimento Social Para que fosse Solicitados Benefícios sociais Agora Gente Está sendo Uma via De atendimento Ineficiente Eu confesso Por quê? Tem pessoas Que estão Querendo ter acesso E não conseguem Já ouvi Várias Reclamações Que não estão Tendo acesso Não sei se é por conta Da demanda Que é muito grande Mas Eu não sei Qual é o motivo Eu sei Que não está sendo Eficiente E finalizo aqui Minhas palavras Pedindo A Secretaria De Desenvolvimento Social Que Atenda Esse povo Já que Teve uma Flexibilidade No novo decreto Do prefeito E várias Coisas Funcionam A partir de hoje Flexibilize Que esse cidadão Vá até o CRAS Da sua comunidade Da sua área E faça Esse pedido Pessoalmente Lógico Que segue E seguindo Todos os protocolos De segurança Da Organização Mundial Da Saúde É esse pedido Que eu faço Porque Pelo canal Que foi disponibilizado Não está sendo Eficiente Obrigadinha aí Mais alguém Mais alguém que Queira se pronunciar Fazer algum Pronunciamento Para algum Vereador Ninguém Quer se pronunciar Então Encerrado O grande Espequente Vamos Para As considerações Finais Cada Vereador Terá Cinco Minutos Para expor O que deseja Bom dia França Bom dia Senhoras e senhores Parlamentares Quero desejar Aqui A cada um Parlamentar Que tenha Uma boa semana Uma semana Maravilhosa De muito sucesso E também Pedir aqui Elogiar Também As pessoas Da Saúde As pessoas Da Saúde Que tem Dado E feito O melhor O melhor Deles Aqui A gente sabe Que os profissionais De saúde Estão na linha De frente Principalmente Esses que estão Na linha de frente Nós temos Que tirar o chapéu Para cada um Deles Como eu conheço Gente que trabalha Lice sábado Todo E correndo Atrás Para poder Amenizar Ou combater Ou acabar Com essa pandemia Aqui no nosso município De José Mas Quero aqui Pedir ao secretário De saúde Que Tome Conta E tenha Conhecimento Do que O vereador Elenilson Falou Aqui Agravante E peço Aqui que o secretário De saúde Tome as providências Daqueles que Estão Entregando Aos kits Daqueles que Estão Positivo Para que ele Chame atenção Nem seja Qualquer pessoa Que faça Essa entrega E na hora Que A pessoa For entregar E essa pessoa Não estiver Em casa Tem que ser Punido Como é que se pune? Não entregando Remédio Não entregando Remédio Como é que eu vou ser um profissional De saúde Que também sou Da saúde Agora Como é que eu vou entregar? França Mas funciona assim Quando as pessoas Que ligam Que dizem que não está Que está chegando Eles não entregam Eles retornam E voltam Depois Para que entregue Na mão Da própria pessoa Porque existe Uma receita Como tomar medicação Está sendo correto Está sendo feito assim Não está sendo entregue Entendeu? Não é deixado Por ninguém É com a própria pessoa O meu alerta É em a pessoa Não sair De casa Não sair Pronto Pois não é o meu alerta não É para ser punido Eu peço Que o secretário Puna Essa pessoa Que não está em casa Está no mercantil Como você falou Está em outros Em outros locais Que ele está de quarentena Ele tem que ser punido Como é que deve ser punido? Não entregando Não entregando O kit Pois que ele Ele que está Dessa forma Deve verificar Quem é esse cidadão Ou essa cidadã Para ser punido Porque não é Não é Não é Admissível O cara está de quarentena E está zanzando nas ruas Fazendo qualquer outra atividade Não Ele está de quarentena Sim Ele deve sim Estar isolado Num quarto Até para que ele não possa Contaminar a família Está entendendo? Então é isso que eu peço aqui Que o secretário De saúde Venha tomar as providências E punir Estas pessoas Que estão Fazendo esse tipo de coisa Isso é Tentando Contaminar Outras pessoas Que porventura Venham também Contrair essa doença Porque na hora Que ele vem Contrair essa doença Está sim Prejudicando O andamento Do pessoal Da saúde Está prejudicando Também O andamento Do município Gastos Desnecessários Por esse indivíduo Que está fazendo Esse tipo de coisa Eu não Eu Particularmente Sou também Da saúde Eu não Admito Eu acho que Deve sim Ser punido Um cidadão Ou cidadã Que está valendo Esse tipo de coisa Tarcísio Sá Com a palavra Tarcísio Bom dia Meus amigos Minhas amigas Quero aqui Em primeiro lugar Vim escutar A voz Do nosso companheiro Elenilson O que ele falou É muito sério Chegando nas caras As pessoas As pessoas que estão Resultados positivos Não estão Tem que averiguar isso Para fortalecer Cada vez mais A saúde Melhor do nosso município E não aumentar A transmissão Do Covid-19 Então isso é uma denúncia Muito séria E tem que ter uma averiguação Quero aqui também Fortalecer aqui Minhas palavras Vereador França Você fez um requerimento Que seja estendido O atendimento Do posto de saúde Até as 19 horas E você fez também Uma implantação Da academia de saúde Eu vejo França Isso aqui Esses requerimentos Esses requerimentos Antigos Que você já tinha feito Para dar o bem-estar Ao seu bairro Era isso? É Isso mesmo Mas como Como se vence Como o ano É lei Não tendo Executado Os serviços A gente Põe de novo Para ver se Alerta E começa O gestor Ter oportunidade De fazer Aqueles projetos E indicações Pronto Veja bem O que é que eu vejo Vereador e vereador O vereador Jax Está pedindo aqui No bairro Um projeto De Implantação Da Sanhamento base Veja bem O nosso companheiro Amigo Elenil Há um período Atrás E esse ano Acho que ele já Reforçou Também o requerimento Do balneário De Olho d'água Veja bem Meus amigos Minhas amigas O que eu quero chegar O vereador Que lhe fala Eu já tenho Oito requerimentos Seis requerimentos Pedindo Que seja realizado Sanhamento básico No autódromo Não é brincadeira Qual é a finalidade De a gente perguntarmos O bem-estar Para o nosso início Com o mesmo gestor O vereador Elenil Nas suas atribuições legais Fortaleceu O balneário Como o vereador Tassizinho Mudou só o nome De nome na criatura Pediu Um polo de lazer Há seis, sete anos atrás E continua Não sendo realizado O que eu quero dizer A vocês Que infelizmente Meus amigos E minhas amigas Nós não podemos Executar Mas estamos Cobrando Que o atual gestor O secretário de obra Certo O secretário de cultura Seja o que for Onde tem um serviço Prestado na sua área Converse com o seu vereador O que está acontecendo Porque esse requerimento Não foi realizado Aprovado foi Passa cinco, sete anos Oito anos Você cobrando A necessidade Dessa cobrança É porque existe Um bem-estar Para a comunidade Para fortalecer Cada vez mais A melhoria na saúde A melhoria No lazer Se construísse Esse pódio de lazer Se construísse Esse bódio de lazer Se construísse Se fizesse Esse saneamento básico Lá no bairro do Autônomo Que anos e anos O vereador vem pedindo Nosso amigo Véio Vem aqui Até fortalecer Não sei se pode Pódio que eu passei Por isso que eu pedi Ia pedir Inclusive Para subscrever Vereador Véio Certo A construção Da araninha Onde foca Os anseios Dos jovens Para tirar Da ansiosidade Eu estou aqui Vereador de oposição Partidário Quando vem projeto Para essa casa Eu fortaleço sim As ideias Para dar o bem-estar Ao nosso município O que está faltando É execuções Do atual gestor Com seu secretariado Eu espero Que esse 2021 Certo Com essa pandemia Fortaleça O bem-estar Em realizar As nossas ações Em cima Do nosso requerimento Vou continuar Nessa minha luta Não é fácil A gente ficar cobrando Sempre A bater na mesma técnica Mas também Eu não vou desistir Vereador Parabéns Para revoltar O seu pedido Porque você sabe Que é o bem-estar Essa comunidade Esse porto de saúde Você sabe muito bem Vereador Véio Que é importante Que você construa Uma areninha Onde vai tirar Os jovens Da ansiosidade Vou continuar Aqui cobrando Vou continuar aprovando O requerimento Onde é para beneficiar O nosso município Um bom dia a todos Deus abençoe Eu vou agora Para encerrar Fazer uma pergunta Aos demais colegas É porque o Fares Me procurou A respeito Da próxima sessão Ser presencial Eu pergunto a vocês Vocês são de acordo Ou não? Por mim sem problemas Presidente Eu concordo Por mim sem problemas É ali também Sem nem um problema O decreto O decreto Governador A não ser que o Prefeito da Silva Já tenha embaixado Algum decreto O decreto governador Não favorece não Por conta da capacidade Eu também acho Eu sou contra Vota Eu sou contra Não faz sentido Vota em votação Então presidente Diga Pode botar em votação 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 Nós como Como poder Legislativo Nós temos Que respeitar Os decretos Que estão sendo Enviados Eu acho Que a gente Voltar Nesse momento Contra A gente estaria Indo contra O decreto Estadual E ainda Para frisar Que ainda continua Um pique muito alto De contaminação No nosso município Então pronto Então vamos deixar Como está Outra Outra coisa Que eu vou Comunicar para vocês Eu estivo Na secretaria De obra Para convidar O secretário De obra Para vir participar Da nossa reunião Mas ele se propôs No final Deste mês Vim Para a nossa sessão Participar Ele quer Conversar Com todos os vereadores Dizer Como é que está A sua equipe O que é que Pretende fazer No futuro Então daqui Para o dia 30 desse mês Ele virá Aqui a casa Participar Da nossa reunião Está certo? Eu 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 quero O meu prazer Sempre em cada sessão Trazer um secretário Para disser Tirar as dúvidas De cada vereador Ok? Ok? Mais tarde Então Nada a ver Se tratar Declado Por encerrar A presente sessão Obrigado a todos E aí E aí Obrigado.